olá pessoal é nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o audacity como deixar a voz aguda né é que é um recurso utilizado no filme aven e os esquilos pra quem não sabe então vamos lá vamos abrir um arquivo aqui um arquivo de áudio pra gente fazer o procedimento esse é o áudio normal é muito fácil de preparar como vocês podem ver está normal aqui não vai pra gente deixar ele fininho ou mais grave também como pode ser vou clicar aqui no painel à esquerda aqui logo no título do arquivo aqui ó no painel à esquerda que tem que logo da da track clica na pressão ele vai aparecer essas opções aqui aí você vai em set rate vai em set rate o normal dele 48 48 mil hertz se você colocar 88 200 por exemplo vai ficar mais agudo se você colocar 44 mil e 100 vai ficar mais grave vamos colocar aqui no 44 mil e 100 e 100 pra vocês verem ó repare que ele já deu uma esticada é muito fácil de preparar repare então que ele ficou com a com a voz bem mais grave se eu quiser deixar ele mais grave ainda né eu posso escolher aqui vinte e dois mil e cinquenta por exemplo vamos dar um play aqui repare que agora ficou bem mais grave então vamos deixar ele mais mais agudo e muito rápido também eu posso personalizar esse número conforme o tanto que eu desejar vamos colocar aqui é 70 para ver como é que fica 70 mil hertz dá um play agora ficou um pouco melhor bom isso deve ficar critério de cada de cada usuário como você quer trabalhar com o arquivo que você pode personalizar o número e você pode escolher um que já tem aqui mas mais interessante personalizar ele colocar colocar aqui 60 mil não play é muito fácil de preparar creio com o olho ele ficou bem melhor é muito fácil de preparar bom é isso ai então espero que tenha gostado do vídeo não esqueça de deixar o seu joinha se quiser se inscrever pra ficar aí recebendo os próximos vídeos e isso ai então até mais antes isso ai então vamos nós tchau 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 tchau